Bom dia, gente! Gente, tô indo levar minha mãe. Aonde, mãe? Dá um oi. Oi, Paula de Pilates. Isso aí, daí depois ela vai trabalhar. Tchau. Tchau. Daí de noite eu aviso aqui, se tiver quase pronto. Tá bom. Tchau. Tchau. Gente, todo dia de manhã eu levo a minha mãe trabalhar. Agora ela começou a fazer aula de Pilates também, então eu levo pro Pilates, depois ela vai trabalhar aqui pertinho, porque a minha mãe não sabe dirigir. Daí a gente mora um pouquinho mais longe agora, daí eu sempre levo ela. Cheguei em casa e agora bora fazer o café da manhã. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, amanhã eu tô indo viajar. E aí eu quero que vocês acompanhem a minha correria de viagem, de janeiro todo dia, pra vocês verem um pouco do por trás das câmeras, né? Então de manhã eu gosto de comer um ovo com uma colher de aveia. Olha quem tá aqui, tia. Tá lindo. E aí é só colocar na franjadeira. Sou muito cozinheira. Olha o que que eu vou comer. Gente, não é nada light. Vocês sabem que eu sempre faço uma... alguma coisa de manhã fit, mas eu preciso terminar esse doce de leite até bem no fim. Ela é de bonito, é maravilhoso, ela é a estância mimosa. Só que precisa comer em sete dias, tá escrito aqui, ó. Então eu tenho que terminar, né? Poxa, fazer o quê? Vamos fazer uma maquiagenzinha básica, né? Só tô passando um primer. Um BB Cream com fator de proteção solar. Corretivozinho básico, né? Um blush. E deu o resto, máscara de cílios, lápis, todo o resto eu vou fazer depois porque eu estou atrasada. E eu nem falei pra vocês onde eu tô indo, né? Tô indo pra psicóloga, lá na clínica do I mesmo. Eu comecei a fazer. Nunca eu tinha feito, eu tô amando, tá me ajudando muito. E coloquei um look bem básico, t-shirt e calça jeans mesmo. Nem deu tempo de passar máscara, mas depois eu passo porque eu vou gravar, né? E vamos lá. Gente, eu falei pra vocês que a Vina é psicóloga, né? Tô aqui na clínica do I. E aí eu tava conversando com ela, falando que eu tô gravando vlog. E eu resolvi apresentar ela pra vocês. Oi, oi. Essa é a Renata. Eu falei pra eles que eu comecei a fazer agora. E eu tô gostando bastante porque é uma experiência nova pra mim. Tá me fazendo muito bem. Todo mundo devia fazer porque faz bem. A gente para pra pensar em várias coisas que a gente nunca pensou. Cuidar de si. É, muito importante. Cuidar da saúde mental, o resto tudo flui. É verdade, isso é muito importante. Em casa. Ai, ai. Vocês viram? Como a Renata falou, é muito legal. É muito bom ir no psicólogo porque a gente cuida da nossa cabeça. E se a gente não tá bem emocionalmente, as coisas não vão bem. Se você tá bem, tudo flui, sabe? Nossa, é maravilhoso. Agora estamos indo almoçar. Correria de semana de dia. Me espera. Ai, ai. Dá um oito. Não deu oi aqui ainda. Oi. Que lindo, lindo. Nossa, esse sorriso me encantou. Foi o que me seduziu. Correria, gente. Correria. Tem que dar tempo de gravar todos esses vídeos. Tô aqui no meu cenário, esperando o Thiago arrumar todas as coisas pra mim. Olha ele e ele. E olha o Snow aqui. Tá só de olho, né, Snow? E aí, dá um oi pras meninas. E o Fred tá aqui dentro, ó. Ele adotou essa daqui como a nova casinha dele. Tá tudo pronto, diretor? Tá. Podemos ir? Uhum. Tá bom. Hoje estamos aqui com o vídeo de... Se você perdeu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conferir. Porque o vídeo está imperdível. Eu espero muito que vocês gostem. Agora eu tô aqui organizando as coisas. Já tô com o prepé aqui. Câmera. E vamos lá pra... Eu vou primeiro fazer o pé. E aí a gente vai lá pra clínica do... Nossa, tá uma bagunça o meu apartamento. A gente vai lá pra clínica do... E gravar com a Nutri. Um vídeo bem legal. Nossa, eu não vejo a hora de matizar o meu cabelo. Tô me olhando, tô me olhando assim com agonia, sabe? Eu tô testando vários matizadores, assim, que eu quero gravar um vídeo falando sobre matizadores pra vocês, já que estou loira agora, né? E depois quando eu voltar pra casa, eu vou testar um que eu tô mega curiosa. Gente, tô aqui fazendo pé e a gente tá só batendo papo do Big Brother. Que a gente tá só fofocando, né? Dá um oi aqui, pessoal. Tô fazendo pé pra ir bonitinha, né? Pra lá. Gente, olha só meus pezinhos recém-feitos. E agora eu cheguei aqui na clínica do I para gravar. O Thiago logo tá chegando com os equipamentos. E bora lá. E aí eu voltei lá na gravação com a Andri. E aí eu já tô aqui gravando de novo. Tô na maior correria, gente. Eu só fico aqui em cima. E tô terminando de gravar o vídeo dia de atarde. Quero gravar mais uns truques, mais umas ceninhas extras. E provavelmente esse vídeo que eu tô gravando agora vai depois desse vlog. Então amanhã fica de olho que o vídeo tá imperdível. Fred, você dá licença? Eu preciso sair? Tchau. Tá tudo atrapalhando. Tchau, Fred. Vocês tão vendo? Por que que eu tô sempre atrasada nas minhas coisas? Eu tô toda hora saindo de casa. Agora eu tô indo lá buscar minha mãe no mercado. Tomara que ela tenha comprado uma coisa bem boa pra eu comer, né? Ai, aí aí depois quando eu voltar a gente vai arrumar a mala para o cruzeiro. Tô ansiosa, gente. Tô muito ansiosa. Eu nunca fiz cruzeiro. Estamos vendo as compras aqui do mercado. Vamos ter esse carrinho daí na pele exata lá em cima, né mãe? Não vamos conseguir. Eu tenho que fazer uns cento de reais. Sabe aquele vestido que você já tá enjoada de usar? O vídeo que eu terminei de gravar hoje é muito puxado quando a gente vai viajar, sabe? Porque tem que deixar tudo pronto, mas vai dar tudo certo. São quase meia noite e ainda tenho que lavar o cabelo e matizar e arrumar a mala pra amanhã. Ai, senhorzinho, vocês me ajudam? Não me abandonem. Vamos lá comigo, força, foco já, né ainda? Gente, já passa da meia noite. Estou podre. É quase uma hora, na verdade, mas eu vou tomar banho e vou matizar o cabelo agora. Nossa, é muita correria. Primeiro eu vou tirar a maquiagem. Enquanto eu tirar a maquiagem, vamos bater um papo? Eu não lembro se eu falei nesse vlog pra onde eu tô indo, né? Tô falando pra vocês que eu tenho que arrumar uma mala, que eu tô na... Ai, Jesus amado. Quase que meu celular vai pro chão. Eu fui convidada pela Asus, que é uma marca de eletrônicos que tem celular, computador, um monte de coisas. Eles vão lançar um ao celular. E eles me convidaram pra um cruzeiro, gente. Pensa na emoção. Eu nunca fiz cruzeiro na minha vida. Aí é aquele cruzeiro que vai por Santos, aí para em Ilha Bela e Búzio, se eu não me engano, é isso. E eu tô muito ansiosa. Vai várias pessoas legais que eu adoro, que eu admiro muito. Algumas eu já conheço, outras eu ainda não conheço. Sério, eu tô muito ansiosa. Eu acho que vai ser demais. Eu vou gravar vlog pra vocês, podem ficar tranquilas. Eu vou precisar da ajuda de vocês pra arrumar minha mala. Gente, tem uma coisa que eu não gosto é de arrumar a mala, porque eu nunca sei o que levar. Olha só, eu separei aqui uns vestidos pra festa. Eu separei porque sempre nos cruzeiros sempre tem bastante festa, à noite. Eu não sei mais ou menos o que vai ter fora a festa fantasia, que a gente já sabe. Então eu tô levando alguns. Acho que eu exagerei nas roupas arrumadas, mas enfim. Aí tem uns looks pra passeios, assim, durante o dia, sabe? Tô levando um vestidinho, shorts, algumas opções de blusinhas. Mais esses shorts que é bem confortável. Aí eu separei também dois bodys pretos, que são bem coringas. E aí falta separar as coisas de praia, porque tem piscina, né? Uma super piscina lá, então eu quero levar biquíni e tal. Aí falta separar isso. Falta separar os calçados, acessórios, maquiagem, coisas pra tirar a maquiagem e tal. Coisas de banho, sabe? Tô cansada agora já é. Que horas são? Já são duas horas, gente. Amanhã eu não posso dormir até tarde, tenho que acordar cedo. Então eu tenho que agilizar aqui. Ai, não sei muito o que levar. Não sabia que você tava filmando. Eu tô perdida, gente. Eu dei uma mala. Quase três da manhã e a pessoa não conseguiu terminar de arrumar a mala. Olha só. Separei agora uns biquínis. Separei alguns biquínis. Ai, aqui eu já coloquei look de dia, look pra se der frio, pijama, vestidos pras festas. E aí faltam as outras coisas de necessaire. Eu acho que eu vou ter que levar minha mala maior que tá lá no carro, então eu vou ter que colocar tudo na mala só amanhã. E hoje eu vou dormir porque eu tô muito cansada. Muito, muito mesmo. Fazer vídeo todo dia, o Jana todo dia é muito especial porque eu fico pertinho de vocês todos os dias, sabe? Todo dia a gente tem um encontro marcado, mas ao mesmo tempo é bem puxado. Nunca tive, assim, essa experiência de ter várias viagens. É algo que eu sempre sonhei que tá sendo realizado. Esse mês teve duas viagens. Teve a de Bonito e vai ter o Cruzeiro. São, assim, incríveis demais. E junto com o Jana todo dia, então por isso que eu tô, assim, bem doidinha, um pouco ausente, tipo, de responder comentários, tanto do Insta quanto do YouTube. Eu sempre faço o possível, mas é muito corrido. Mas eu quero agradecer do fundo do coração todo mundo que tá me acompanhando. Tá sendo muito especial esses vídeos todos os dias. E eu quero que vocês me acompanhem no Cruzeiro. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas lá no Cruzeiro, acho que vai ser no domingo à noite, vai ter uma festa fantasia. Mas é uma festa fantasia que todos têm que ir caracterizados de um meme da internet. Qual meme da internet você acha que eu escolhi? Deixa aqui embaixo nos comentários. Até domingo tem ainda a chance de vocês adivinharem o que que eu aprontei. Eu mandei até fazer a roupa, gente. Comprei uns acessórios legais pra levar pra identificar o meu meme. Ficou muito legal. Eu quero que vocês acompanhem no Instagram, no Snapchat, o Cruzeiro, depois o vlog, porque é uma experiência incrível. Sempre tive, sabe, esse sonho de poder viajar e conhecer novos lugares através do blog, do YouTube. E poder viver isso é incrível. Muito, muito obrigada a todas vocês que estão sempre aqui me acompanhando, me motivando, me dando palavras de carinho. Tá bom? Agora eu vou dormir, porque eu tô muito cansada amanhã. Eu tenho que acordar cedo. Mas eu resolvi gravar esse vlog pra vocês acompanharem mesmo o dia a dia, a correria. E ficarem mais pertinho ainda de mim. E é isso, gente. Um beijão enorme. Não esqueça de clicar no gostei, tá? Não fecha o vídeo sem antes clicar no gostei, que é muito importante. E se você tá chegando agora, também não esqueça de se inscrever no canal, né? Poxa vida, rumo a um milhão de inscritos. Vem fazer parte da nossa família. Beijo, tchau!